Moleque, o que o Rudiger correr é uma coisa de maluco, tá? Ó o homem Caralho, filho, essa olhada que ele dá pra cima agora É pedindo ajuda pra Deus, filho Vem comigo, é agora Vem comigo Vambora Puta que pariu, é um sem bolt Bolt, uma lenda Ele deu Caralho, filho